Mano do céu, velho, que que é isso, velho? Que que é isso, Jack? Jack, olha isso aqui. Jack! Meu Deus, Jack! Que que é isso, cara? Gente, é um corpo? Jack, você que trouxe esse corpo aqui, cara? Ou você vai me ajudar a esconder agora, Jack? Agora! E aí, galera? Beleza? Como que vocês estão, seus loucos da cabeça? Vocês estão de boa? Eu tô de boa, galera! Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, por quê? Hoje eu vou fazer aqui uma trollagem, mano, com uma pessoa que eu não faço nem ideia de quem seja. Isso mesmo! Hoje eu acordei meio inspirado, hoje eu acordei meio assim pra loucura, tá ligado? E eu tô afim de trollar alguém. E eu pensei aqui que essa trollagem não devia ser qualquer trollagem, devia ser uma trollagem assim que meio que eu passasse dos limites. Afinal, a gente é louco da cabeça e nossas trollagens têm que passar dos limites, não é mesmo? E pra isso, eu preparei aqui esse saco preto aqui, gente, que parece um corpo, né? Parece um corpo, vamos ser sinceros, parece um corpo, mas não é, tá, gente? Gente, ó, aqui não é um corpo não, viu? Fiquem tranquilos, tá? Isso aqui, ó, é puro, ó, é puro aqui, ó, almofada, os negócios, né, Jack? Fala aí, dá até pra deitar aqui em cima, rapaziada. E, gente, eu montei isso aqui pra fazer o seguinte vídeo. Eu acabei de ligar pra uma empresa que faz frete e eu contratei ela, já até paguei, pra vir buscar uma coisa aqui na minha casa e levar até um local. E, mano, a pessoa que vai vir pra buscar essa carga, pra fazer esse frete aí, nem imagina que o que ela tem pra carregar é um corpo, tá ligado? Parece um corpo, mas não é. E eu quero muito ver a cara, mano, da pessoa que vai vir aqui pra fazer esse frete. Eu quero muito ver a reação dela. Então, ó, vocês acham que esse vídeo aqui vai ser legal? Eu acho, mano. Então já vamos deixar um like aqui e se inscrever no canal pra me trazer mais vídeos igual esse. Estamos aí rumo a 14 milhões de inscritos e a ajuda de vocês é muito importante. Bom, vamos fazer o seguinte, mano. Eu vou pegar aqui essa cobertinha. Eu vou deixar embalado, né, na cobertinha, pra não ficar tão na cara a hora que a pessoa vir pra buscar aí o frete, né, buscar a carga. E no momento certo eu vou dar um jeito de mostrar que aquilo ali não é um simples objeto. É uma pessoa. Vou fingir que é uma pessoa, né? E vamos ver a cara, mano, da pessoa que veio aqui fazer o frete. Eu já liguei aqui, assim que ele chegar eu vou abrir o portão, já vou deixar as câmeras posicionadas e vamos pra mais uma trollagem. Vamos ver como que vai ser isso aí. Mano, tô ansioso. Vamos esperar ele chegar e já eu volto com vocês. Então partiu esperar o cara do frete chegar pra gente fazer essa trollagenzinha aí maldosa. Bora lá. Rapaziada, tá entrando aqui, mano. E vamos ver se esse frete aí é bom mesmo. Se ele vai ajudar a nós, tá ligado? Opa, pode vir. Pode vir, pode vir. Pode vir reto. Pode vir, pode vir. Pode vir. Aê, aê. Acho que aí deu já, hein? Acho que aí já foi já, hein? E aí, tudo bom? Beleza? Tranquilo? Rapaz, viu? Rapaz, eu preciso levar um negócio ali, velho. Já foi ali em Cambé ali? Conhece, conhece ali? Vou te passar o endereço certinho. Só que eu vou precisar de uma ajuda sua pra pegar ali dentro. Tá? Não, na verdade é outra coisa. Mas já tá tudo certo. É muito pesado? É pesadinho, mas é só pegar e levar lá, velho. Não precisa nem ter muito cuidado, porque não tem nada de quebrar assim. É bem tranquilo. É um descarte? É, é um descarte. É coisa pra jogar fora, sabe? Tá aqui, ó. Daí eu vou... Vou pedir sua ajuda aqui pra você ajudar eu pegar ali. Isso aqui é o tapete? Não, é outra coisa, sabe, velho? É que... Eu preciso me desfazer disso aqui o mais rápido possível, sabe? Isso aqui, nossa, cara. Rapaz, que negócio pesado, cara. É pesado. O que é isso aqui? Então, rapaz, é... Eu acho que é melhor você... Quanto menos você envolver com a carga aqui, melhor, viu? O que é? Esse tapete aqui tá sujo ou alguma coisa? O que é isso aqui? Então, é que tem que levar ele lá pra jogar fora, sabe, velho? Tá muito ruim, velho. Tá... 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 O que é isso, cara? O que é isso aí? Não era pra você ver aqui, velho. O que é isso aí? Então, velho, é que assim... É... O que é isso aqui? Não, é melhor nem mexer, cara. É melhor embrulhar aqui no tapete mesmo, ó. Melhor embrulhar aqui no tapete mesmo, sabe? O que é isso aí, cara? Meu, você tá louco? Isso aí é um corpo, cara? Não, isso aqui não é um corpo, não. O que é isso aí, meu? É uma longa história, velho. Eu só preciso levar. Vamos colocar aqui, ó. Vamos colocar aqui. Não, eu vou chamar a polícia, cara, com esse negócio aí. Não, pô. É só guardar aqui, ó. Pega ele no pé ali, ó. O que você tá procurando com isso aí? Eu só preciso que leve isso aqui lá no hospital abandonado pra mim. Onde é que é que leva, rapaz? Vou chamar a polícia. Você entra lá no hospital abandonado e deixa lá no necrotério. Bora, rapaz. Você botou um aí? Não, na verdade é que assim... Tem um amigo meu que era muito chato, cara. E ele caiu da escada, sabe? E a família... Ele é tão chato assim que a família dele nem quer ele. Então, eu só preciso dar um jeito. Não, faz isso aí, cara. Tá dizendo que você tá me metendo sem nada? Eu vou chamar a polícia. Pô, mas é só pegar e levar lá. Não, aqui é você, cara. Pera, irmão, ó. Deu 100 reais aí o frete, ó. Te dou mais cinquentinha aqui, ó. Aí, ó. Dou mais cinquentinha. Não, não quero não, cara. Não quero não, não quero não. Ó, mas mais cinquentinha aí, ó. Não, não quero não, rapaz. Tá louco, rapaz. Te dou mais cinquentinha aí. Não vai ter acordo, não. Hã? Não, olha aqui, ó. Pra você ver, vem aqui, ó. Não vou por a mão, cara. Ô, louco. Você quer que eu seja testemunha já? Não, mas é só você pegar e levar, velho. Eu vou fazer o seguinte, então. Eu vou colocar aqui, porque eu já paguei o frete lá no Pix, lá, pra empresa lá. E vocês têm que levar, velho. Porque eu paguei pra levar o negócio, cara. Me ajuda aqui a levantar aqui. Não, não vou pegar isso não, rapaz. Me ajuda aqui. Não, eu vou chamar a polícia pra você. Não, mas pra que a polícia, velho? É, rapaz, é um corpo. Não, isso aqui é uma pessoa que ninguém vai ligar, entendeu? Tranquilo. Ninguém vai ligar. O cara devia todo mundo. Pegava a mãe casada. Batia na mãe. A história é longa aqui. Não, você tá longa. Me ajuda a colocar aqui. Vamos dar fim nisso. Vamos dar um fim nisso aqui. Só precisa dar um fim nisso aqui, cara. Você aí, só que eu não vou levar não, rapaz. Você tá louco? Ué, mas, pô. Esse frete aí não tá funcionando. O coração já tá indo lá no... Esse frete aí não tá funcionando, porque eu paguei pra levar, entendeu? Preciso levar aí o... Não, cara. Isso aí é um corpo, rapaz. Como é que eu vou levar? Vou comunicar à polícia. Isso aí é homicídio. O que que aconteceu aí? Não, mas não fui eu que fiz nada, não. Caiu da escada ali, ó. Tive que embrulhar pra não dar um fim, entendeu? Mas, ô, louco, meu amigo. Como que é isso aí? Você me chama pra fazer um frete e aparece com o corpo assim? Só não é levar ele aí, pô. Só levar. Leva ele na moralzinha. Leva ele na moralzinha. Deixa lá no hospital abandonado lá pra mim, ó. Se quiser, você pode colocar aqui em cima, aqui, ó, desse negócio aqui, ó. Isso aqui é forte. Entendeu? Quebra essa pra nós aí. Não, não dá, não dá, não dá. Eu vou chamar a polícia desse jeito. Louco, mas, pô, você nunca carregou um desse? Não, não. Nunca? Aqui é só frete, só, rapaz. Pô, louco, mas isso aqui é frete também, ó. Não, esse tipo de frete eu não posso fazer, não. Tem que descartar isso aqui, velho. É complicado. Não, pô, coisa mais tranquila. Entendeu? E você fala nessa calmaria assim? Não, é que você pode ver que... Você fala nessa calmaria? Você pode ver que não tá nem vazando sangue, tá tranquilo. Ele caiu de tombo na escada e morreu. Então, 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 então vamos colocar ele aqui, depois você decide. Não, 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 não. Você só leva, só tira daqui. Eu não aguento olhar pra cara dele, velho. Ainda bem que eu tampei a cara dele aqui, ó. Eu vou, eu vou furar aqui. Eu vou furar aqui o saco aqui pra você ver. Não, vem aqui pra você ver a cara dele. Vem aqui. Vem aqui, eu vou rasgar aqui, você vai ver. Ó, louco. Você quer que eu passe mal? Eu já tô passando mal, ó. Eu só preciso que leva. Não, não, velho. Eu vou furar aqui o saco aqui. Vai aqui, vamos pra você ver. Você quer ver aqui onde que ele bateu? Você entender que não tem nada a ver com isso? Não, não, não. E eu rasgo aqui, você vê onde que ele bateu a cabeça? Não, eu não quero me complicar mais, não. Eu já tô complicado, só de olhar. Poxa, mano. Então vamos fazer o seguinte, velho. Então vamos colocar eu sozinho aqui mesmo. Entendeu? Aí você chama a polícia, manda a polícia dar um jeito aí no corpo aí. Sabe? Nossa, mas você não quer me dar ajuda aqui pra levantar? Ô, louco, mano. Quer saber, mano? Esse cara aqui tá de brincadeira também, né, velho? Tá de brincadeira, não tá não? Isso aqui? Vou te falar. Tá de brincadeira, velho. O que que eu faço aqui, mano? E agora? Agora você já viu já, velho. Você vai ter que dar um jeito. Você vai ter que dar um jeito. Nossa, você não vai abrir o portão, não. Você vai ter que dar um jeito, que agora você faz parte disso. Agora tu já viu que o Juninho tá aqui, velho. Agora tu já viu, agora tu já viu. Agora tu... Não, não tem como vazar. Ô, louco, e que? Como que é? E agora? Agora você já viu e se você me caguetar? Você cumpre isso aí. Não, então. Mas você já é aqui, ó. Já tá tudo aqui, ó. É mais fácil você pegar, colocar aqui e desovar lá pra mim. Não, agora bora, cara. Isso aí, você cumpre isso aí. Eu vou me complicar. Ô, louco, mas olha aqui, ó. Quer ver? Se você quiser, eu te dou os tênis dele, ó. É da Adidas. Ó. Não, não, não. É da Adidas, ó. Tá novinho o tênis dele, velho. Até o tênis eu tive que dar um fim aqui, porque esse cara é problema, hein, velho. Até o tênis eu tive que dar um fim, acredita? Mano, complicado, né? Então eu vou deixar pra... Vou deixar ele aqui na garagem, aqui, né? Uma hora... Uma hora o corpo eu degredi. É. Mas eu tô brincando com vocês querem de verdade, não, ó. Ah, você tá brincando, né? Tá louco, aqui, ó. Isso aí, cara. Isso aqui é o Juninho, é? Olha o Juninho aí. Olha o Juninho, você quer ver a cabeça do Juninho? Nossa, cara. Deixa eu me dar um... Olha aqui, ó. A cabeça do Juninho é fofa. Olha isso. Mas eu coloquei uns negócios ali pra fazer um peso, mas era só pra ver a sua cara mesmo. Olha aqui, ó. Quer ver até... Eu venho aqui pra você ver um negócio que tem... Tem outro corpo aqui, ó. Um corpo aqui que eu tô gravando aqui, ó. Era pra ver a cara aí mesmo. Ele seu aí. Não precisa levar nada não, velho. Aqui, ó. Relaxa, ó. Fica tranquilo, ó. Aqui, ó. Isso aqui é... Olha lá. Ele tá fofinho. Ô, cara. Meu coração foi a mil, velho. Eu só coloquei. Eu quero um corpo mesmo. Não, Juninho. Que isso? O cara vai cair da escada aí. Não acerto, né? Aí, ó. Não. Não. Fica apavorado. Olha isso. Não, não apavora não. Ainda bem que não é de verdade. Ó, irmão. Ó, vou fazer o seguinte. O frete já tá pago lá. Não precisa levar nada não. Era só pra pegar a reação mesmo aí de um cara do frete aí. Pra ver o que ele falaria aí. Se alguém pedisse pra levar um corpo. Será que ia atender? Será que ia ficar bravo? Será que ia chamar a polícia? Mas, né, já viu aí que você foi honesto aí. Mas agora é o seguinte. Se fosse um corpo, você não ia levar mesmo, velho? Ô, louco. Obrigado, obrigado. Bom, beleza, velho. Beleza. Obrigado mesmo, ó. Você ajuda a colocar isso aqui lá dentro de novo? Vamos lá, vamos lá. Pega aí o Juninho aí. É, vamos pegar ele aqui. Pega o Juninho aí. Ô, Juninho. Aí é complicado, hein? Pode jogar o Juninho em qualquer lugar aí. Não tem problema não. Joga o Juninho aqui, ó. Aê, Juninho. Tchau. Bom, mano, brigadão aí, velho. O negócio é, eu já tá certo lá então, né? A empresa pediu pagar adiantado e é isso. Vou abrir ele pra você. E não tem nada pra levar. Era só o Juninho ali mesmo. Só o corpo mesmo. Ele complicou, hein? Essa você não esperava, hein? Obrigado, hein? Obrigado, hein? Valeu. Foi mal aí. Desculpa qualquer coisa aí. E eu não chamo a polícia não, velho. O corpo ali é um corpo normal, aí. Não tem nada. Rapaz, já fiquei com medo. O coração ficou a mil. Ai, rapaziada. Que loucura, hein, mano? Mano, tá aberto aqui, ó. O cara tá tão apavorado que tá esquecendo o bagulho aberto, mano. Meu Deus. Eita pica, será que vai pechar, mano? É, se o corpo fosse aqui, já ia dar ruim. Vou abrir pra ele aqui, ó. Deixa eu... Olha, mano. Que loucura, mano. Que loucura. Falou. Gente, deixa aí nos comentários a opinião de vocês a respeito desse vídeo. Qual seria a sua reação se alguém te pedisse pra fazer um frete, você trabalhasse com isso e a entrega, mano, do frete fosse de um negócio desse? Eu confesso pra vocês. Na hora que eu vi isso aqui pela primeira vez, fiquei meio assustado, né, mano? Fiquei meio assustado. Porém, mano, o cara foi uma pessoa honesta. Não quis desovar o corpo, né, mano? Já pensou se ele topa, mano? Se ele topa, eu ia ficar assustado. Porque ia falar, meu Deus do céu, quem que é esse cara do frete aí, gente? Quem que é esse cara? Ó, o negócio é o seguinte. Se você quiser mais vídeos igual esse, já deixa o like aqui. Se inscreve no canal pra você não perder o próximo vídeo que tá pra sair. E bom, gente, é isso. Vou encerrando esse vídeo por aqui. Queria agradecer geral de coração que tá aqui acompanhando o canal. Tamo aí rumo a 14 milhões de inscritos. Então se inscreve aqui. Manda o canal aí pra todo mundo. E bom, eu indo nessa. Muito obrigado todo mundo. E até o próximo vídeo. É nóis. Valeu. Fui.